Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial porque eu começo aqui aquelas séries de gameplay de traduções com as minhas traduções. Eu começo essa série com Icewind Dale Enhanced Edition em português, totalmente em português. Essa tradução que ainda na verdade não foi lançada pela Bindog, mas eu espero aí que quem sabe no próximo pacote de correções essa tradução vai estar disponível para vocês. Enquanto ela não sai, eu jogo aqui com vocês para vocês verem como ela está e eu espero aí que vocês gostem, ok? Deixa seu like aí, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento dessa tradução, dessa futura tradução, não é? E a gente começa aqui. Vamos começar um jogador, novo jogo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou apagar todo mundo, né? Vou apagar esses personagens pré-criados aqui, né? E vou criar o meu grupo, ok? Eu vou importar alguns personagens aqui que eu já havia criado previamente porque vocês aí que já jogaram os jogos da Infinity Engine, sabe como é criar um personagem aqui, né? A gente quer sempre os melhores bônus, os melhores, as melhores estatísticas. Então eu já, isso demora pra caramba, né? Então eu já peguei aqui, criei alguns personagens, ok? E vou apenas escolher algumas vozes aqui, o nome, esse aqui é o Nasher, ok? Aceitei. Vamos criar o segundo personagem aqui, depois eu mostro pra vocês cada um deles, ok? Vou importar aqui também. O Nasher é um paladino, esse aqui é uma lutadora ladra, ok? Aparência tá ok, vamos escolher uma voz aqui pra ela. Colocar uma voz mais... mais bárbara, né? Pode ser essa, gostei. A gente escolhe o nome aqui, eu vou deixar Zandra mesmo, tá aqui o nome dela, aceitar. Eu vou criar o terceiro personagem aqui, esse personagem é um clérigo, clérigo puro, ok? Tá aqui. Perfeito. Escolheu uma voz. Pode ser essa voz. O lobo cinzento. Aceitei. E eu vou criar mais um personagem, galera. Essa personagem vai ser uma maga pura também. Tá aqui, é uma gnoma. Escolheu uma voz aqui pra elas. Pode ser essa. Catrina. Tá aqui o nome dela. E aceitar. Eu vou fazer quatro personagens, tá galera? Por quê? É completamente possível finalizar o jogo com quatro personagens, tá? E o mais interessante, quatro personagens permite que você avance aí de nível bem mais rápido, tá? Então você vai ter aí dois lutadores muito experientes rapidamente, tá? Que vão acertar aí quase tudo. Você tem um clérigo que vai evoluir muito rápido também. E ele vai ter aquele, aquela opção, aquela habilidade de expulsar mortos vivos, né? Repelir mortos vivos. Que é uma habilidade, eu diria, quase essencial, né? No Icewind Dale, porque setenta por cento aí dos inimigos são mortos vivos. Então você quer ter um clérigo, de preferência um clérigo puro, tá? No grupo. E aí a gente tem a Catrina, que é uma maga pura, e que também vai evoluir aí bem rápido pra pegar os melhores feitiços aí, tá? Pra ajudar o grupo. Então eu já vou apertar aqui jogar e vamos em frente. Aqui tem uma pequena historinha. Nossa história começa aqui no tranquilo vilarejo pesqueiro de abrigo leste, uma das chamadas 10 cidades do Vale do Vento Gelado. A pequena comunidade está longe de ser uma cidade, não passando de ser uma coleção de cabanas caindo aos pedaços, amontoada sobre as margens congeladas do lago de Nesher. Aqui dentro de uma taverna mal iluminada, um grupo de viajantes se senta à volta de uma mesa para trocar histórias e fazer planos para o futuro, completamente alheio do papel que irá desempenhar nos eventos que estão prestes a se desenrolarem. Vamos lá. Aqui nós temos o Rothgar. O que é isso? Novo rosto na cidade. Prazer em conhecê-lo. Estranho. O nome é Rothgar. De colina distante. Mas agora, depois de anos viajando pra cima, pra baixo e embaixo de Feirum, estou feliz de chamar esta cidade de lar. Quem você seria? Saudações. Meu nome é Nasher. Bem, então, bem-vindo ao Abrigo Leste. O que quer que tenha vindo fazer nestas bandas, leve em consideração este pequeno conselho. Enquanto estiver na minha cidade, é melhor você se comportar. Estas pessoas estão sob a minha proteção e quem quiser machucá-las de alguma forma responderá a mim. Dito isso, deixarei você com seu copo. Tenho certeza que você fez uma longa jornada e verá que não há maneira melhor para se livrar do frio da estrada do que entornar algumas canecas do melhor que Grisela tiver. E se você estiver procurando alojamento, recomendo conversar com Quimby, na pousada Monte de Neve, do lado leste da cidade. Equipamentos e suprimentos podem ser comprados aqui ao lado, no empório do Pomabe. A gente sabe aí que o Pomabe é uma criatura bem estranha, né? Os preços do Pomabe são um pouco elevados, até mesmo para um Kalishita. Mas é melhor você estar bem equipado e com poucas moedas do que o contrário. Agora, viajantes mal preparados não duram muito tempo por estas bandas. Quando estiver descansado e se orientado, venha me ver na minha casa. É só um par de portas ao oeste daqui, alguns assuntos que eu quero discutir com você. Até logo. E aí o nosso querido colega nos deixa. E nós começamos o jogo finalmente. Estamos sem armas? Não, não estamos. Então abrimos aqui o nosso inventário. Temos um bastão, um cajado para cada um aqui. Vamos equipar todo mundo. Vamos conhecer os personagens. Esse aqui é o Nasher. Bem aí, né? No melhor que pode-se ter. Inteligência 7, porque não usa. Eu poderia até deixar menos, mas enfim. Começamos com uma armadura bem legal. Um tacobase bem ruim, né? Um apacal, né? Bem ruim. Porque estou usando uma arma aqui ruim. Temos a Zandra, muito forte, com muita destreza, muita constituição. Até uma carisma excelente aí por uma meio orc. Temos o lobo cinzento, 18 de força. Tudo 18 também, é uma sabedoria 18. Bem forte também. E a nossa querida maga, 18 aí, 19 de inteligência por ser gnoma, né? Uma sabedoria 6, não usa. Um carisma 7, também porque não vai usar, enfim. E vamos embora. Como todo jogo clássico de RPG, não pode deixar de faltar aí uma missão, né? De matar ratos. Então, vamos falar aqui com a nossa querida Grisela. Olá, queridinho. Bem-vindo à Taverna Berço do Inverno. Meu nome é Grisela. Sou a dona e administradora deste belo estabelecimento. Como posso te ajudar? Que tal uma bebida? Uma bebida? Claro, queridinho. Afinal, esta é uma taverna. Há bastante para se tomar aqui, não é? É mesmo. Sim, bem. Sabe, eu estou meio encrencada no momento. Acabei ficando sem nada. Não tenho nada para lhe oferecer para beber no momento. Que tipo de taverna você tem? Bem, a taverna não está completamente seca. Eu tenho algumas bebidas estocadas na adega, mas... Mas o quê? Isso é muito constrangedor. Mas estou tendo problemas com pragas naquela adega suja e velha e estou com medo de descer lá. E também odeio insetos. Só de pensar naqueles vermes horrorosos rastejando me dá arrepios. Entendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Eu disse ratos no começo, né? Mas não são ratos, são insetos. Dará mesmo. Entendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? É muita gentileza sua, queridinho. Mas não espero que você se meta em encrencas por minha causa. Tenho certeza de que pensarei em algo. Nada tema, senhora. Farei com que as pragas lá embaixo não te aborreçam mais. Que maravilha. A escada para a adega fica nos fundos. Tenha cuidado lá embaixo, queridinho. E não deixe nenhum daqueles insetos subir aqui, está bem? Aliás, se algum erro de tradução a gente encontrar aqui, porque jogar um jogo de RPG, né? Testar uma tradução de um jogo de RPG é bem complicado. Você não consegue varrer aí todas as opções. Então, se a gente encontrar algum problema aqui, eu já corrijo e saio antes da tradução, né? Eu espero. Vamos descer aqui e enfrentar alguns ratos. Vamos atacar esses ratos. Ratos não, insetos. Desculpa. Pisouro. Difícil de acertar alguns besouros, hein? E eu já levei dano, né? Capaz de morrer aqui se bobear. Vou até atirar de perto. Pronto. Pronto. E não tem nada aqui. Tem algumas observações aqui, mas... Não é nada de interessante. Quem quiser pausar, quem quiser ler, né? Dá um pause aí no vídeo e... Fica à vontade para ler. Temos aqui a Grisela, então. Está feita. Teve sorte em acabar com aqueles insetos asquerosos, queridinho? Meus sergueses estão ficando com muita sede. Está feito. Aqueles insetos não vão te aborrecer mais. Obrigada, queridinho. Você é um herói. Só me faça mais um favor. Vamos deixar esse probleminha com os insetos só entre nós. Não quero que as pessoas pensem que o estabelecimento da Grisela não é limpo. Agora pode ir. Ok. Ganhamos ouro aí. Ganhamos experiência, ó. Isso é muito bom, porque com quatro personagens, como eu disse, a gente consegue passar de nível aí muito mais rápido. Temos uma... Hildert Martelo Alto aqui. Olá. Ora, vocês parecem ser novos. Novos veios de minério. Não testados e inexplorados. Sou Hildert. Se perguntarem. Veios de minério? Como assim? Quero dizer que vocês parecem um pouco novos demais nessa coisa de se aventurar. Sem ofensa. Todos nós começamos de algum lugar. Se estiverem procurando por dicas, tenho até algumas novidades que possam interessar vocês. Ou quais novidades você tem? Não são todos olhos e ouvidos aqui. A maior parte do tempo passo com meus copos para tirar o gelo, mas soube que um guerreiro aqui chamado Rothgar está montando um tipo de expedição. Parece que pode ser divertido. Eu mesmo irei com você. Oh, o que você sabe sobre essa expedição? As pessoas daqui dizem que o Rothgar é um homem valente, mas não do tipo que se lança à morte. Dizem que é um líder excelente. Iremos às montanhas para investigar algum tipo de desordem lá. É melhor você falar com o próprio Rothgar para ouvir a história dele. Essa é uma boa ideia. Eu vou atrás dele. Até logo. Vamos sair aqui. Saímos da Taverna Berce do Inverno. E eu acho que a gente pode ir direto para o Empório do Pomabe para a gente equipar um pouquinho melhor. E para não levar uma sova como eu levei aqui dos besouros tão facilmente. Temos aqui o Pomabe. Vamos conversar com ele. Essa criatura estranha de Kalishan. O que é isso? Mais bárbaros na minha loja? Certamente sem nada para negociar além de peles de lobos e pedras polidas. Muito bem. Vamos acabar com isso. O que você quer? Bárbaros? Acho que você se enganou, amigo. É mesmo? Acho que não. Vocês nortenhos são todos iguais para mim. Fedidos e bárbaros. Eu não vou insistir muito, né? Porque senão a gente acaba brigando aqui com ele e o jogo termina antes da hora. Eu sou o Pomabe Akanzanhir, emissário diplomata real de Kalishan e superintendente nomeado das rotas das caravanas nortenhas. Perdoe-me, vossa senhoria, eu não fazia ideia. Claro, e eu sou o rei do salão de mitral. Ha! Sua tentativa pífia de sarcasmo é um sinal claro de sua origem humilde. Sabe que sou o terceiro primo do próprio Pachá, sem mencionar a cortesão real de renome. Bom, tá bom. Deixa eu ver aqui. Se você tem boa reputação em Kalishan, então o que nos nove infernos você está fazendo aqui no Vale do Vento Gelado? O Pachá me pediu para aceitar este posto de superintendente das rotas das caravanas nortenhas como um favor pessoal. Entendi. Esse posto provavelmente não passa de uma desculpa conveniente para o Pachá se livrar de um brotoeja real no traseiro dele. Eu não vou falar isso. Eu vou dizer aqui... Que interessante. Diga-me, superintendente. Você tinha conhecimento desse posto antes de o Pachá ter te oferecido? Bem, eu... Estou ficando cansado das suas perguntas ridículas. Tenho muitas coisas para fazer. Por isso lhe sugiro que pare de me fazer perder tempo. Compre alguma coisa ou caia fora. Está bem. O que você está vendendo? E aqui, pessoal, a gente vai comprar muitas armaduras. Será que eu consigo comprar duas dessas com ouro? Consigo. Armaduras são muito importantes. Três armaduras. Comprada. Eu vou comprar aqui três elmos. Para a gente não levar golpes críticos. Três elmos. Eu vou comprar uma montante. Depois eu preciso até ver que armas que eles têm aqui. Que eles sabem usar. Aliás, eu vou ver isso agora. O nosso querido Nasher usa... Espada longa e montante. Legal. A nossa querida meia-orc Zandra usa... Espada longa e machado. O lobo cinzento usa... Martelo de guerra. E mangual, massa estrela. E ela usa funda, provavelmente. Então, eu vou comprar espada longa. Para os dois aqui, com escudo. E para ele, eu vou comprar um mangual. E para ela, funda. Eu gostaria de comprar algo. Então, para o nosso Nasher, vem aqui uma espada longa. Eu não vou usar montante no começo, porque... A armadura é muito importante, né? Aqui no começo. E não tem montantes boas. Mas... A espada longa também é mais rápida. Enfim. Então, eu vou comprar aqui uma espada longa. Uma espada longa para você. Para você, vai ser... Mangual. Mangual ou massa estrela? Massa estrela. E para você, vai ser... Funda. Funda e muitas balas. Muitas balas. Pronto. Vamos equipar aqui os nossos heróis. Armadura para você. Armadura para você. Elmo para você. Escudo para você. Espada longa. Jogar isso aqui fora. Escudo para você. Elmo para você. Elmo para você. Espada para você. Todo mundo aí com... Menos um de armadura. O que é excelente. Esqueci de comprar um escudo para ele. Vou comprar um escudo para ele também. E para você... As balas. Perfeito. Faltou aqui um escudo. Para você. Um escudo pequeno porque não tem outro maior aqui. Opa. Acho que eu não comprei. Comprei. Equipo escudo. Menos um. Pessoal. Vocês repararam aqui que o meu personagem voltou a ficar com a energia completa. Na verdade eu tive que fazer um corte no vídeo aqui porque eu tive um probleminha com ele. Mas eu continuei exatamente de onde ele parou. Ok? Se vocês também sofrem dano. Visitem aqui. A pousada Monte de Neve. E... Descansem aqui com o Quimby. Ok? Ele oferece camas. Com a nossa meia orc Zandra, nós vamos vir aqui. Nada aqui. Pode mexer aqui, tá? Ele não... Ele não vai reclamar. Está trancado. Vamos arrombar. Não faz diferença, tá pessoal? Vocês... É... Quebrarem, né? A tranca ou... Utilizarem as habilidades de Ladino. Para abrir. Ok? Porque... Não... O jogo não oferece pontos de experiência por usar as habilidades de Ladino. Aqui no Icewind Dale Hunts Edition. Ok? Então eu quebro tudo mesmo. Porque ela tem aí... 19 de força. Então quebra a maioria das... Das trancas existentes. Aqui. Eu estou na. Não temos mais nada aqui. Podemos continuar. Agora a gente vai para o nosso segundo combate, né? Letal também. Pode ser muito letal. Vamos conversar aqui com o garotinho. Rápido. Temos que chamar o Rottgar. Há monstros na cidade. Eles quase me comeram. Epa! Calma aí. Do que você está falando? Saia do meu caminho, garoto. Temos problemas para resolver. Vou pegar essa aqui. Monstros. Um bando deles. Eles vieram às margens enquanto eu pescava. Larguei tudo e corri quando os vi. Mas eles não vieram atrás de mim. Achei que iam me comer. Mas acho que só estavam atrás dos meus peixes. Onde esses monstros estão agora? Logo depois da ponte, perto do lago. Meu pai me disse para não pescar tão longe sozinho. Mas não consigo evitar. É lá que eu pego os maiores. Ele vai me matar quando descobrir que eu perdi tudo que pesquei hoje. Tudo por causa daqueles monstros idiotas. Não se preocupe. Vamos cuidar desses monstros e pegar seu peixe de volta. Eu espero. Então a gente está aqui. Vamos nos preparar aqui para uma emergência. Vamos pegar o nosso querido Nasher. Já chamamos alguns. Eles têm arco e flecha. Perigoso. E aí é só esperar. E lá vem eles. Para cima deles. Um caiu. Dois. Difícil de acertar. Um. Falta um. Aí. Levou dez pontos de dano. Eu pego tudo, tá pessoal? Eu gosto de pegar tudo para vender. Principalmente agora no começo. Pego tudo e vendo tudo. Alguém deu um crítico. Provavelmente a maga. Pronto. Tudo certo. Mais goblins aqui. Aqui. Falta só um. Muito bem. E o peixe aqui do nosso garotinho. 45 pontos de experiência. É muito importante pessoal. Tá vendo? Nós matamos aqui. Temos quatro personagens. E eles vão evoluir muito rápido com esses pontos de experiência. Vamos falar aqui com o garotinho. Que está praticamente camuflado aqui na ponte. Você voltou? Conseguiu pegar meu peixe de volta? Aqueles monstros? Hoje é seu dia de sorte, garoto. Aqui está seu peixe. Pelo menos o que sobrou dele. Obrigado. É melhor eu ir para casa agora. Meu pai provavelmente está preocupado comigo. E aí recebemos mil e duzentos pontos de experiência. Dividido só por quatro aqui. Ela divide por dois, né? Depois. Multiclasse. Guerreiro ladrão. Então é isso pessoal. Já deu tempo aqui. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você ainda não curtiu. Por favor. Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas tomem conhecimento aí. Da tradução do Icewind Dale Enhanced Edition. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.